Opa que chegou pra duelar, titãs do Passinho, bota pra quebrar, bota pra quebrar Os titãs do Passinho, é CDB, é CDB, bota pra quebrar, bota pra quebrar Favela, está na vontade, nós somos dois, favela E toma a vontade, somos nós você, um fim de semana, chega sexta-feira Os mano pede a vontade, a noite inteira, tem várias gatinhas no meio do sabão Agitando o corpo e mexendo o pozão, gente inteligente e mulheres belas Hoje você também encontra, aqui na favela, favela Complexidade Alta Partição Complexidade Alta Partição Complexidade Amaré Vamos que vamos Palete, fogueteiro, mineira, coroa, querosene Adminado, passinho, bota o Passinho, passinho, no ombri, no ombri, no ombri, no ombri Só no ombri, 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 só no ombri As meninas, balinho de favela As meninas, balinho de favela E pra abraçar, balinho de favela Eu tô rando complexo, vem dançar, dançar com ela Atalhe, balinho de favela A Xuxinha, balinho de favela E pra representar, lança essa daqui Bailinho de favela, CPX, estou ali Bailer sim, balinho de favela Minimax, é balinho de favela E pra abraçar, eu estou com ela Chamalete, Imperacriz, abraçar com ela A Lelete, ela é de favela A Lelete, ela é de favela E pra abraçar, pega a sua ideia Vem pro areia, vamos lá Pra estar com ela O De Paula, baile de favela O De Paula, baile de favela E pra começar, vem dançar com ele Vem aqui na arena pra receber Quebra com, manda o Jota Vai a Jota, vai a Jota, vai a Jota, vai a Jota Quebra, 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 quebra O Passinho é show, vem dançar, tá um show O Passinho é show, vem dançar, tá um show Quebra, 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 quebra O Passinho é show, vem dançar, vem dançar, vem dançar Quebra, quebra, quebra e rabisca Então, rabisca Aos 13 anos de idade comecei a swingar Nos baile de favela comecei a duelar Muitos riam da minha giga Começaram a me xingar Fui mostrando no duelo que mulher sabe mandar Vem que vem, vem que vem Um Passinho é isso Um Passinho é atitude Um Passinho é independência Um Passinho é favela Um Passinho é mulher, é homem, é criança É adolescente Um Passinho é carioca Um Passinho é Brasil, valeu? E essa aqui vai pra Rebeca, chega aí Esse é o favelês, esse é o favelês Sempre a língua que te mostra que realmente eu sou Mostro para o mundo uma nova linguagem Nos passos do passinho eu encontro a liberdade Esse é o favelês, esse é o favelês Minha língua que te mostra que realmente eu sou Mostro para o mundo uma nova linguagem Nos passos do passinho eu encontro a liberdade E passo no passinho eu encontro a liberdade Vem que vem, é o bicho, vem que vem Vem que vem, é o bicho, vem que vem É a batalha do passinho Os moleque são sinistro Quero ver quem vai mandar É a batalha do passinho Os moleque são sinistro Rapisca, 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 rapisca e quebra Rapisca, 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 rapisca Vai moleque, vai Rapisca, 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 rapisca e quebra Rapisca, 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 amiga Vai, batalha, vem Vem, vem na capidinha, vem, vem no saltinho Esse é a manobra vai ficar sinistro O moleque é bom O moleque sabe arriscar Canta arriscar arriscar Bicho eu quero ver tu Mas se tu vir na dancinha Tu tá ligado que é nóis Vai cantar na dancinha Tu tá ligado que é nóis Bator no moleque faz a cruzada Tudo que é nóis Bator dentro faz a cruzada Ele fala que é nóis Vem cá no compreta penha Chega no ano primeiro Vai dar só conta, me lenta Canta o que tá maneiro A menina tá dançando Na coreografia Tá do lado a Carol Que pega e se vê a linha Fica aqui, menina, não mole Já tô ligado na sua A gente daqui a pouco, claro Que vamos fazer bagunça Olha só, meu bufado Não sou pó da Madonna É o funk aqui rolando Na arena de pró Ai, eu não sou barbante Mas também eu sei da nó É o funk aqui rolando Na arena de pró Vem que vem Mas eu só quero é ser feliz Andar tranquilamente E poder me orgulhar Ah, 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 vai, mas eu, mas, mas eu só quero é ser feliz, 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 feliz Onde eu nasci, de poder me orgulhar, que a lenda é carioca, esse é o nosso lugar Vem, 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 vem Mas era apenas o Silva Ele era fanqueiro Mas era com mais o Silva Da vez eu sei lá Vai, vai, oba Vem pra cidade em casa Lalalala iá Lalalala iá Oba, 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 oba Oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh.